O terceiro voo da Força Aérea Brasileira com repatriados que estavam no Líbano pousou hoje na base aérea de Guarulhos, aqui em São Paulo. Desta vez foram 217 brasileiros repatriados, 5 animais domésticos. O avião saiu ontem de Beirute, fez uma parada técnica em Lisboa antes de aterrissar no Brasil. O primeiro voo chegou no último domingo e o segundo nesta terça-feira, em menos de uma semana. O governo brasileiro já conseguiu trazer mais de 670 pessoas, além de 11 pets. Hoje, também, um quarto voo de repatriação decolou rumo ao Líbano e, de acordo com o Itamaraty, 3 mil brasileiros manifestaram a intenção de deixar o país e voltar para o Brasil.